O que é o nome de Conrado? A minha vida é assim, eu não quero outra A da ponteira só do todo Manda boi, manda boi A da ponteira só do todo O maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa Não cabala uma drenada Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo O maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa Não cabal é drenado Oh, conquista Conquista musical Contestando corações Corações, corações, corações Tava pensando em desistir da minha profissão Lagar o meu quarto de pilha por qualquer carrão Lagar a porta, minha espora e também minha cela Usa apenas pé mudadinho, sinto sempre vela Mas quando pensa em vaga, enrada e derruba boi Dizendo de tudo e pico pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra A da ponteira, bora, 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 jojo Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo O maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa Não cabala uma drenada Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo O maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa Meu cavalo vai drenado Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT O que ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa Mais difícil de esquecer Conquista musical Conquistando corações Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá mudando, hein, Rochô E esse sentimento pendente E se se bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Solido alguém menos Se não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Eu, Beto Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa Mais difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente E um apelido carinhoso E um apelido carinhoso E um apelido carinhoso É mais difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de PT Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa É mais difícil de esquecer Chegando o sucesso novo aí Juchô Bora, Sussão Conquista Musical Conquistando Corações 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 Eu te amo Muita gente sabe Já de prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você gostosa Você sabe dessa peça Você manda e que ainda não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se eu faço tosse, tá põe leite convençado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu sou romance com sapadeira Sabe por quê? Eu não te largo Se eu faço tosse, tá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa Você não me deixa É que eu sou romance com sapadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Sabe por quê? Pede eu faço É que eu sou romance com sapadeira Só na hora do prazer E daí se você gostosa Se você só peça, peça Você manda e que lá não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Pede eu sou romance com sapadeira Pede eu faço A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente tá lançando o quarto Bora com o rado Oh, 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 oh Que pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Que pesadão, pesadão, bom Sem hora de show Conquista musical Conquistando corações Corações, corações, corações Correr, ver o meu castelo Ferro e martelo É conquistar o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Lutar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Seguem vibrando Me fez lutar Para vencer E levantar E assim crescer Punho cerrado Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Conquista musical Conquistando corações 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 Correr e ver o meu castelo Ferro e martelo Contestaram o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quanto a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou Me fez morar em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue fibrando Me fez voltar Para vencer Me levantar E assim crescer Olhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Alô, Lucidori, alô Alice, abração E aí, você tá normal, bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Tá com saudade de mim E aí, tá com saudade de mim Vem cá, eu te avisei Mas você não me ouviu Acho que iria ser fácil esquecer Mas seu coração te traiu Vem cá, eu te espaça Mas não adiantou Acabou ligando e implorando No final da festa pra fazer amor Por isso a boca salou O seu coração te pagou E aí, você tá normal, bebendo e chorando Já foi pro banheiro Já me ligando Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Você tá normal, bebendo e chorando Já foi pro banheiro Já me ligando Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Conquista Musical, conquistando corações O que sua boca falou O seu coração que pagou E aí, você tá na parra, tá bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me brincando Tá com saudade de mim, tá com saudade de mim Você tá na parra, tá bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me brincando Tá com saudade de mim, tá com saudade de mim Você tá na parra, tá bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me brincando Tá com saudade de mim, tá com saudade de mim Você tá na parra, tá bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me brincando Tá com saudade de mim, tá com saudade de mim Conquista Musical, conquistando corações Corações, corações, corações Se a Conquista Musical Bora mais lançar uma pegada Vai na pegada, vai na matira Essa conquista de agravações Assim ó E a conquista lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vai na core, vem Vai de sacanagem, vai na fuleiragem Se nem vai, só de sacanagem Vai na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai travar Seu pedido vai nascer Mas seu mandato vai travar Seu pedido, e aí? Olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, eu digo bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, é mais de show Chamar de show, esse é o rio Bora balançar E a conquista lança nova E a gente vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vai na coreografia Vai só de sacanagem Vai na fuleiragem Sim, é mais só de sacanagem Vai na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai travar Seu pedido, vai na cima Seu mandato vai Seu pedido, vai na cima Olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima, eu digo Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda pra cima, eu digo Bunda pra cima, eu digo Bunda pra cima, eu digo Isso é ao vivo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda pra cima, eu digo Bunda pra cima Um, 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 um Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende E vou eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero a zé Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Vou lhe dar uma companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô no lugar das traças Ao dia do sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Vou lhe dar uma companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô no lugar das traças Ao dia do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh É como apagar pouco chamas de show Conquista musical Conquistando corações 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 Teu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende Que novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Porque ela serve Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô no lugar das traças Ao dia do sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Eu tô no lugar das traças Ao dia do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você viver a não ameniza Oh, 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 oh É como apagar fogo com gasolina Fora! Fora! Fora, compadre você, galera de América Aquele abraço Sergente, gravações Conquista Musical Conquistando Corações 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 Coração Coração Saúl É só sucesso Conquista Musical Coração 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 Hoje passaram o Samuel Carlos De Rugações Que não no Piauí Aquele abraço Que movimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou clicar e vou descer no fio a vez Esse hit, esse cut na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e fico devagar Eu preciso exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a sumir, a ficar e rebolar A ficar e rebolar, a ficar e rebolar De movimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez Esse hit, esse cat e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem aqui eu vou te ensinar A descer, a sumir, a ficar e rebolar Alô, paro, arondês, crebraço Conquista musical Conquistando corações E o coração vazio, tadinho Olha ele cantando a direita Mas todo mundo sabe do seu coração É mó liberdícia, amém Daí, porque eu não consigo dar por mim direito Daí, me dando esquecer os meus beijos Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Chora, ele chora, chora Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Ele chora, ele chora, chora Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Gravando tudo, conquista musical Olha ele cantando a direita Olha ele cantando a direita E uma mesa cheia de vida E o coração vazio, tadinho Olha ele cantando o azul Mas todo mundo sabe do seu coração É mó liberdícia, amém Daí, porque eu não consigo dar por mim direito Daí, tentando esquecer os meus beijos Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Chora, ele chora, chora Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Chora, ele chora, chora Paga-me só o tempo, ele chora Ele chora, ele chora Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Chora, ele chora, chora Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Para balançar Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Para balançar Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Paga-me só o tempo, ele faz quando chega em casa Carol, você se foi, Carol, e me deixou sofrer sem Carol, você se foi, Carol, e me deixou sofrer sem Carol, você se foi, Carol, e me deixou sofrer sem Conquista Musical Você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança que chegou para ficar Que eu vou te ensinar, você pode encostar em mim Que eu não vou te machucar, não vou te ensinar Eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem Só o bem Você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança que chegou para ficar Você vem pra mim, que eu vou te ensinar Você pode encostar em mim, que eu não vou te machucar Não vou Eu só sei fazer o bem 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 Só o bem Assim ó, eu só sei fazer o bem Conquista Musical Segura aí, João Lembrar a galera que descia 14 14 de junho Junho é julho 14 de julho Em tarde de sol lá em Cocalim Organização minha amiga Beto Salu Hinaldo Salu É o bingo de um boi, hein? O Sivânia Esse Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela A louca da minha mulher Dizem que não vale nada Hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois a minha Ela chega de dancinho Ela vem com carinho Ela vem me abraçar E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer Lá no dia show Agora é do barco a nu com ela Pode ser, meu parceiro, Anilão Bora já isso, rapaz E agora, hein, homem Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá Agora ficou bom, hein Eu vou fazer a nu com ela Não escurei, amor, hein, velho Quando chega lá em casa Eu vou fazer a nu com ela A louca da minha mulher Dizem que não vale nada Hoje vai rolar briga E essa voz Quando eu chegar em casa Depois a briga Ela vem Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a boboela E quando chega lá em casa Eu vou fazer Jogiu, show! E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a boboela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a boboela Falou, Jair Falou, Jair Essa é a galera do Piseiro Galera do Carval Tchau! Chama, Jujão!